Mãe, tô saindo. Até mais tarde. Filha, o que é isso? Isso o quê? Essa roupa, filha. Gostou, mãe? Onde foi que eu errei? Do que é que você está falando, mãe? Ah, eu não vou deixar você sair para se prostituir. Me prostituir? Que porra é essa? Você vai sair com essa roupa, tá na cara aqui e você vai se prostituir. Que me prostituir o quê? Eu virei gótica agora, estou me vestindo como uma. Ah, foi mal, filha. É que tá bem parecido. Oi, hein? Você tá maluca, mãe? Gótica? Acho que eu preferia que ela tivesse virado uma puta mesmo.